Gente, eu fiquei muito chocada que fizeram mais um filme, na verdade não tem nenhum filme, né, mas tem série, tem documentário, tem tanta coisa sobre a história da Dipsy que eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando, porque ali não diz que é e eu pensei, meu Deus, tá muito parecido, não tem como não ser nada relacionado, porque tem uma mãe com aquele cabelo da Didi e aí tem uma guriazinha igual a Dipsy com uma peruca, tem o que ser a ver com isso aí, e eu, bah, meu Deus, né, fui assistir, que é Te Amo Até a Morte de 2019, tá, na Amazon Prime, e o que eu fiquei mais pasma, que é uma atriz que eu gosto muito, que faz a mãe dela, que é a Marcia Gay Harden, que, nossa, ela fez vários Law & Order, ela fez várias coisas, tem o Tate Donahum também, que fez vários Law & Order, e me surpreendeu muito. Como eu já sei muito sobre esse assunto, eu assisti todos os documentários, trouxe aqui pra vocês todas as coisas que existiam sobre esse assunto, esse filme é um tanto monótono, porque ele passa muito batido sobre tudo, e já fala praticamente tudo, tudo que eu já sei, né, mas pra quem não assistiu ainda, talvez seja interessante assistir o primeiro filme do que a série, porque as séries me usam muito, eu não sei dizer, né, qual que é a mais fidedigna ali da vida da Dipsy, a não ser o documentário dela, né, mas esse filme eu achei um pouco fantasioso demais, porque ela confronta muito a mãe, e no The Act ela não confrontava assim, ela ainda continuava com um jeito bem infantil, e aqui é como se ela passasse fingindo que ela é infantil, mas em casa ela era normal e confrontava a mãe dela, então esse tipo de coisa eu fiquei na dúvida se era real, sabe, porque a Dipsy até ela perceber que ela tava ali dentro de uma síndrome de Mauthausen da mãe dela, ela continuou sendo, né, fazendo tudo ali na maciota, ela não confrontava a mãe dela, ficava de pé e batia peito com ela, não, então eu não sei se esse filme tá certo. Também os eventos que acontecem são muito rápidos, e pelo documentário, como ela conheceu o guri, fica meio errado, sabe, porque ela conheceu aquele guri pela internet, tudo bem, né, num chat lá, só que ficou um pouco perdida aquela história ali nesse filme, né, porque não fala nada, só fala ali, tá, se conheceram, aí já saíram, mas não mostrou toda a história, todo o enredo, como mostrou o do... no The Act, e também que o guri tinha carro, não, o guri era um pobre ralado que morava com a mãe, então eles fantasiaram um pouco, eu acho que quiseram fazer mais uma ficção, e eles não colocaram com todas as letras que era inspirado, pelo menos eu não vi isso, que era inspirado na Dipsy, mas eles mudaram os nomes e tal, mas com certeza é, né, gente, basta ver a história. Não sei se quiseram, não quiseram pagar alguma... um direito autoral, alguma coisa assim, mas... é interessante, mas não é tão bom, porque também o filme parece ter um baixo orçamento, sabe, ele não é bem dirigido, ele não é bem cortado, é meio estranho, umas coisas meio perdidas, se fosse bem dirigido como é o The Act, mesmo sendo uma série, aí seria bem legal. Isso aí.